O I-2393, uma matrícula portuguesa, com certeza, no Dakar Clássico. Estas são palavras de João de Almeida, que diz que, desde que era criança e que via os pilotos com os carros em 82 a guiar o UMM, tenha paixão pelo todo o terreno. O Miguel Carvalho diz que, pelo seu lado, fui apaixonado por carros de Rally, toda a vida, justamente carros de Rally, mas, claro, também os carros de todo o terreno. Para os portugueses, fãs de todo o terreno, isso diz muito, porque é a maior marca e é feita em Portugal, não existem em nenhum outro sítio, diz-nos muito, é uma honra, foram os pioneiros com os carros em 82, 83, 84 no Dakar. O José Magra foi uma pessoa fundamental, ele é muito famoso, nós chamámos-lo em Portugal, o pai do todo o terreno. Foi ele que desenvolveu o todo o terreno em Portugal, infelizmente já não está conosco, mas estamos aqui também para lhe prestar um desse tributo a ele e à sua paixão e àquilo que nos ensinou. E seguramente onde está, estará satisfeito. Estou surpreendido com o conforto do carro, porque hoje dizia que vai ficar destruído no primeiro dia e não está a ser esse o caso. O carro está também bem preparado ao nível de suspensão e tudo mais, temos passado dias confortáveis e estamos até em boa forma para o resto da prova. Estar aqui e fazer esta prova, com todos os desafios que representa, com o pouco conhecimento que temos, sentado no lugar do navegador é extraordinário. O Luís é um rookie, ele que teve alguns problemas com a esposa por causa desta paixão e veio, e vai voltar seguramente. Nós somos pessoas competitivas, por isso queremos melhorar a cada dia. Queremos levar o carro até ao final, esse é o primeiro objetivo, porque os EMM nos primeiros anos terminavam aquilo que começava e nós queremos fazer o mesmo.